O mental que você precisa ler para entender esse momento que a gente está vivendo é essa aqui, desinformação do ex-agente da KGB, Ion Mihai Pacepa. Com ele você vai entender com riquezas de detalhes como o estamento político usa a grande mídia para manipular a visão que você tem da realidade.